A gente vai agora ao vivo com o repórter Helder, você sentiu aí como é que está o clima no nosso revista Meio Norte? Sextou meu amor, bom dia querido! Bom dia minha querida Carlinha, bom dia você de casa, de todo o Brasil que acompanha a Rede Meio Norte Falamos ao vivo aqui direto da zona sul de Teresina, mais precisamente do complexo Parentão Estava acompanhando aí as músicas que estão sendo muito bem entoadas Tem que respeitar esta sexta-feira aqui no revista Meio Norte Mas a gente está fazendo essa participação ao vivo aqui Carlinha no revista Para dar uma programação muito bacana para você que nos acompanha em Teresina Que é das cidades também, circo vizinhas e vai estar esse final de semana aqui pela capital Vai acontecer a terceira edição do Teresina Circuito Esportivo aqui no complexo Parentão Nós vamos conversar agora com o Gil Cimar Oliveira, ele que é da diretoria da BIS Entretenimento E vai nos falar sobre essa programação vasta que vai acontecer todo dia de amanhã Que programação é essa Gilberto? Bom dia! Bom dia, bom dia Helder, bom dia Carla, a todos que nos assistem Programação que começa amanhã a partir das 8 horas da manhã Mais uma edição do Circuito Teresina Esportivo com a realização da BIS Entretenimento O apoio, o patrocínio do governo do estado, apoio aí da Secretaria de Segurança e também da SEMEL, Prefeitura de Teresina Teremos várias atrações aqui esportivas, nós teremos o futebol de campo, vôlei de areia, o basquete 3x3 Teremos também aí o futsal, além de apresentações de capoeira, do skate, de zumba e vários outros serviços da área social Nós teremos aí o CIM, o DETRAN, Águas de Teresina, a Secretaria de Segurança, a Ecoterm Teremos aqui muito esporte, juventude e cidadania Muito bom! A programação que inicia que horas, Gilberto? É, na verdade, inicia às 8 horas da manhã, vai até às 18, às 4 horas da tarde nós temos aí um show do Júnior Masca aqui Para toda a população, então fazer um convite todo especial Você aqui da Zona Sul, você de Teresina, vem para aqui, para o parque Para então, na Zona Sul, aqui no Lorival Parente, amanhã, a partir das 8 horas da manhã Tem muito esporte, muita cultura, muito lazer Antes da nossa participação aqui, Carlinha, hoje o Cimar estava nos comentando Este envolvimento que a organização fez justamente para que as pessoas, sobretudo da Zona Norte, da Zona Sul, participassem É uma atividade voltada para a Teresina, mas especificadamente também, chamando mais ainda a população que mora nos arredores Com certeza, o projeto Teresina Esportiva, ele vai de Norte a Sul Nós estamos estendendo esse projeto também para o interior do estado do Piauí É um trabalho social, um trabalho esportivo A gente sabe que hoje o esporte é a mola procursora que faz com que a juventude, os nossos jovens, nossas crianças Elas se desvirtuem aí da marginalidade, da criminalidade Hoje o principal papel nosso, enquanto empresa, através aí do patrocínio e apoio do governo do estado E também da prefeitura de Teresina, é fazer esse papel social Levando as crianças aí a essa prática do esporte e revelando novos talentos Nós temos aí, amanhã, nós estaremos com um piauiense disputando um cinturão de boxe aí Já fazendo a sua defesa de cinturão, ele que é oriundo de projeto social Então o esporte tem esse papel de fazer com que nossas crianças, através de projetos sociais Adentrem e se tornem profissionais dentro de várias categorias e várias modalidades A Brasil afora, a mundo afora, né? As pessoas podem vir aqui acompanhar esses jogos, são várias as modalidades, tem futebol, futsal, vôlei, vôlei de areia Mas também a possibilidade de emitir certos documentos, que também, muitas vezes é complicado Sobretudo no meio da semana, a pessoa sair do trabalho para procurar as secretarias, os órgãos competentes para a emissão de documentos É uma oportunidade de, nesse final de semana, amanhã, também vir aqui e fazer essa emissão Isso, Helder, amanhã o Instituto de Identificação estará aqui, emitindo, segundo a via de RG Nós teremos aí a emissão, pelo DETRAN, de multas, renegociações Águas de Teresina e também Equatorial, emitindo, segundo as vias de boleto e renegociações de débitos Aí, a programação está incrível Carlinha, quem nos acompanha agora pelo Revista Meio Norte É convidado a participar aqui da terceira edição do evento O Circuito Teresina Esportivo, eu volto com você Que maravilha, eu sempre falo que juntos nós somos mais fortes E quando a gente consegue integrar várias coisas, quem ganha com isso é a população Então já fica esse convite aí, olha só, programação super especial Começa amanhã cedinho aí no Parentão, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina Atraindo